15 para as 3 e o nosso primeiro convidado no panorama é o presidente do sindicato da indústria da mineração de brita, areia e saibro do estado do Rio Grande do Sul, o SIN de Britas. Para falar sobre o aumento da energia elétrica, que é o tema principal de uma reunião do sindicato dos mineradores. Presidente, muito boa tarde, obrigado por atender a BC. Boa tarde, é uma satisfação estar falando com a Rádio ABC, estou à disposição de vocês para poder ajudar a esclarecer esse assunto que é tema do momento, esses aumentos absurdos que vêm ocorrendo aí da energia, tivemos reunidos ontem, então estou à disposição de a gente fazer um diálogo aí, e estou à disposição de vocês aí, por favor. Bom, presidente, o que esse aumento de energia poderá influenciar no crescimento aí do setor relacionado à mineração? Olha, nós temos, assim, uma preocupação muito grande, porque os aumentos foram excessivos, né? Presidente, nosso contato com o senhor não está muito bom, nós vamos tentar refazer o contato, porque é um assunto muito importante para ser debatido, é a questão do aumento da energia elétrica. E esse aumento da energia, ele vai acabar influenciando em todos os setores da indústria e na nossa casa também. Então é muito importante, porque a indústria de mineração, de brita, areia, saibro, do estado do Rio Grande do Sul, é um setor muito importante da economia do estado do Rio Grande do Sul. E ontem nós tivemos um encontro, na parte da tarde, onde o aumento da energia elétrica foi tema principal desta reunião. reunião. E nós temos o presidente do sindicato das indústrias, da indústria da mineração de brita, areia e saibro do Rio Grande do Sul, Sindy Britas, o Pedro Antônio Reginato, Associação Gaúcha dos Produtores de Brita, Areia e Saibro, Aga Britas, O Pedro Antônio Reginato, para falar sobre este assunto.